Ae pessoal, meu nome é Morcego e hoje eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas que vocês mandaram lá no Twitter. Mas então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Como acertei? Sei lá, é só você que sabe. E eu também. Você conhece o Batman? Não. Qual é a diferença entre andar rápido e correr? É que correndo você dá o... Por que você é tão legal assim? Não sei, é que vocês... Agora cadê o meu dinheiro? Se eu acho um quadro na rua, se eu pinto é meu. Sei lá, você que sabe. Ah tá, se eu perguntar eu apareço no vídeo. Claro que não. Qual é o melhor tipo de bolo? O de frango. Manda salve para o cúca. O que você faria se soubesse de uma verdade que salvaria o mundo inteiro, mas que ninguém acreditaria se você contasse para as pessoas. Eu mandaria elas tomarem no cu. Que desgraça! Misericórdia! Qual é o seu sonho de consumo? Conseguir ter esperança para sonhar. O que você faz quando tá sem internet? Joga o parkour numa e na grafite calmamente. Você joga alguma coisa? Não. Só eu no lixo. Como fazer um canal de sucesso no YouTube? Fazendo clickbait de free-free. Por que a galinha bateu a cara na parede? Para rachar o bico ouvindo essa piada. Como é ser um morcego? Legal. Caralho! Você namora ou já namorou? Nunca namorei e não tô namorando. Se descreva em uma palavra. Azeitona. Você prefere morrer ou perder a vida? Tanto faz. Os dois já tá bom pra mim. Tu é amigo do Batman? Claro que não. Eu sou mais que amigo dele. Você tá namorando. Qual é a sua comida preferida? Papel higiênico. Você é otaku. Se sim, quais os animes que você já assistiu? Boco no pi. Por que você se chama morcego? Porque eu quis imitar o tigre e o coelho sendo um animal também. Use mesa digitalizadora? Não. Vai no dedo mesmo. Aquele pra enfiar no cu. Desgraça. Começou. Chupando um biribiri. Tu já pensou em beijar um dobi? Talvez. Se a farmácia é drogaria ou farmacéutico é traficante. Você gostaria de ter menos trabalho para fazer ou mais trabalho que você gosta? Mais trabalho que eu... Casa comigo. Claro. Por que os seus vídeos estão demorando para chegar na plataforma YouTube? É por causa de algumas coisas que está acontecendo comigo. Andam acontecendo muitas coisas, sabe? Mas eu não quero contar aqui. Na verdade é só a preguiça mesmo. Toma fazer vídeos. Legal. Pega no meu pa... Se um dia você acordasse no corpo do sexo oposto, o que você faria? Sairia na rua gritando que eu não tenho pa... Se tomate é fruta, ketchup é suco. Sei lá. Sans? Sans? Você tem medo de algum bicho ofensivo? Não. Porque eu sou muito macho. Quando vai ser o nosso casamento? Ó o pau quebrado, pai. Me dá um autógrafo? É, você não é o Batman. Mas é claro que eu sou. Então pessoal. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Só espero que vocês deixem o like. Porque vocês sabem, é muito difícil editar pelo celular. Era só isso mesmo. Falou. Eu estou feliz por você. Eu estou sorriso por você. Eu faço algo por você. Por você. É sempre por você. E nunca por mim. E eu preciso parar. Então deixa eu te dizer. Tchau. Tchau. Tchau.